e é boa noite galera esse vídeo vou comentar os comentários do vídeo do cidadão x que um canal que eu recomendo vocês assistirem que é desse vídeo aqui ó que eu vou deixar na descrição o verdadeiro cálculo da reforma da preferência é eu posso pensar é um comentário o seguinte penso como é é engraçado o PT e nem é de esquerda mas de centro se fosse de esquerda jamais teria se aliado ao PMDB é e esse perfil aqui provavelmente é um perfil fake né é meu nome não é relavante meu nome não é relevante não tem coragem nem de dizer o nome dele né por 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 vamos dizer né e outra coisa também ele não sabe nem o que é esquerda o que é direita o que é esquerda e direita é partindo do princípio da revolução região francesa esquerda é é tem a ver com aquela relação da das assembleias gerais francesas né é em que os membros da esquerda aqueles que defendiam o fim de um sistema oligárquico o sistema parasitário na França da época sentaram-se do lado esquerdo do plenário dessa assembleia e aqueles que defendiam a nobreza parasitária da França sentaram-se do lado direito e hoje em dia no Brasil o que é esquerda e o que é direita vamos utilizar o conceito clássico de esquerda e direita o indivíduo que defende o poder das oligarquias dos oligopólios e de toda a classe de parasitas que se sustenta esses políticos em sua grande maioria é é de caráter duvidosos é esses são a direita no Brasil e aqueles que que defendem o fim do ordem do progresso o que é nada mais nada menos o seguinte a nossa república foi feita para privilegiar parasitas escravocratas que se sentiram insatisfeitos com a proclamação da república e e olha que eu não sou monarquista mas eu tô falando sobre uma referência historiográfica portanto se o youtube restringir esse vídeo ele ele vai estar indo contra a historiografia brasileira e não tô dizendo que o que é o quem é certo quem é errado eu tô falando o que aconteceu de fato na história é e vamos no que no quesito PT o PT ele nasceu como partido de esquerda mas a partir do momento que se se ali a um partido que foi criado pela ditadura militar para fazer falar que tinha oposição desse país esse mesmo partido rumou para o centro político é mantendo algumas bandeiras é da esquerda mas como é concessões do estado para com a classe trabalhadora portanto galera em especial esse perfil aqui que não tem a coragem nem dizer o nome é quem defende oligarquia oligopólio o direito da rede globo manipular o povo essa é a direita agora que defende é uma nova um novo sistema um novo modelo o repensar da nossa república esse é de esquerda independente da ideologia partidária dele é contra as oligarquias que mandam nesse país esse é de esquerda aqueles que defendem as oligarquias os oligarquias os oligopólios dessa república são de direita e outra coisa também para diferenciar mais uma vez é o que é direito o que é trabalhismo e comunismo o comunismo é a doutrina final do marxismo que tinha como propósito a superação a superação dos nacionalismos e a unificação de todos os povos e nunca o povo sem governos é onde o governo seria a coletividade os trabalhadores seriam governantes e governados e não teria o estado portanto esquerda não defende o estado forte porque o objetivo final principalmente do que se refere à esquerda marxista é o fim do estado e não tem o estado lógico que aquele período mas algo que não deu certo porque a maioria dos seres humanos são tervinistas a maioria está pouco se lixando com os problemas dos outros está pouco se lixando com pessoas que morrem de fome nas ruas a maioria não é a toa principalmente em nível de brasil não é a toa que que é uma das populações carcerárias maiores do mundo porque a excursão social e pelo que eu vejo eu não vou nem monetizar esse vídeo porque ficou muito polêmico vamos dizer assim ainda mais galera espero que todos comentem não vou monetizar esse vídeo porque vocês sabem esse eu não vou mesmo de qualquer jeito de um joinha de qualquer jeito de um joinha para incomodar o youtube falou galera amém